Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te falo que Memphis Depay parece que está chegando ao ápice da sua melhor forma física, eu vou te contar essa história, ele tem agradado demais nos treinos no Corinthians, no CT Joaquim Grava, vamos também falar sobre processo de impeachment, acabou o processo de impeachment, eu vou te explicar que ainda não acabou, tem informações exclusivas sobre isso, além de impeachment, além de Memphis Depay, vamos falar de Maicon também, o volante deve permanecer no Corinthians na próxima temporada, vou te contar também os bastidores do futuro de Maicon e ainda tem Fabinho Soldado blindando o elenco, Amundias e companhia, os bastidores do CT, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações tem o apoio da nossa querida LMR Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a LMR Jeans Premium para você vender jeans de qualidade. A LMR Jeans Premium, eu sempre falo para vocês, está no braço, fabrica jeans desde 1970, abastece todo o Brás, o estado de São Paulo, Brasil, enfim, e vai ajudar você a vender jeans de qualidade. Entre em contato com a LMR Jeans Premium, aqui ó, link na descrição, você vai conhecer o catálogo deles, tem QR Code na tela também, vai ter um baita lucro, não tem intermediário, vai direto na fonte, vai ganhar muito dinheiro vendendo calça jeans, saia jeans, short jeans, bermuda jeans, tem jaqueta jeans, sarja, tem a moda plus size, tem tudo lá para você na LMR Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você já comprou na nossa loja? Ó, cafédocetorista.com.br, lá você escolhe o modelo, pode ser o... Vamos aqui, Reiterzinho, o exclusivo, né, como foi Memphis Depay no canal Café do Setorista e tantos outros, tem também canecas, tem garrafa Stanley, né, tem copo Stanley aqui, ó, olha aí, tem as garrafas térmicas, tem tudo lá para você ser um cafezeiro, meu amigo, de verdade, vestindo a camisa. Você escolhe cor, escolhe modelo, escolhe o tamanho, tem tudo lá para você, entra aqui, ó, cafédocetorista.com.br, dá uma navegadinha e gasta uma graninha, tá bom? Com produtos originais do canal. Vambora para a gente falar do Coringão, porque, meus amigos, assunto é o que não falta. Daqui a pouco, informações exclusivas de Depay, processo de impeachment, eu quero falar para vocês, né, sobre o Michael. O Michael, todo mundo sabe que sofreu uma lesão ligamentar no início do ano, né, está em recuperação aí, de uma grave lesão, né, uma cirurgia que foi feita aí há mais de seis meses, né, ele que passou por uma cirurgia por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Até era titular do Corinthians naquele período, tá? Ele já faz, inclusive, trabalhos em campo, mas só volta para a próxima temporada. Por exemplo, o Héctor Hernandes, que sofreu uma lesão semelhante agora, volta só lá para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já o Michael vai estar à disposição no Campeonato Paulista, se renovar, tá? Ele participa das atividades com os fisioterapeutas, tem contrato com o Corinthians somente até o final desse ano, e só vai ser liberado para jogar em 2025. Lembrando que ele está com 27 anos, o contrato dele com o Shakhtar Donetsk é um contrato mais longo, né, está só emprestado ao Corinthians até o fim desta temporada, e agora, né, vamos aguardar se o Shakhtar vai aceitar emprestar novamente o jogador, já que ele foi emprestado por duas, duas temporadas seguidas, tá, ao Corinthians, e agora o Corinthians vai tentar a permanência dele com um novo empréstimo. Então a gente vai ter que aguardar o que o Corinthians quer em relação ao Michael, é um novo empréstimo, não a contratação, né, do jogador em definitivo, basta saber se o Shakhtar vai aceitar emprestar o jogador três vezes, né, três vezes seguidas, né. O Corinthians está confiante numa renovação desse empréstimo, já que pagou pelo jogador e pouco utilizou por conta da lesão ligamentar. Comenta aqui embaixo, você renovaria com o Michael, ficaria com ele, digo, renovar o empréstimo ou não? Comenta aqui embaixo, deixa o like, inscreva-se no canal e comente aqui sobre o Michael. Olha só, o Fabinho Soldado blindou o elenco corintiano, tá, tentando ali fechar, né, com os jogadores e o técnico Ramon Dias o máximo possível, pra que não vase mais informações, né, internas do clube, porque é a pura verdade, né, do que aconteceu, insatisfação lá com a comissão do Ramon Dias, com o Emiliano, aquela história que a gente já falou e não quer mais, né, enfim, tocar no assunto, principalmente que é dia de jogo hoje do Corinthians, mas a gente sabe que é algo que aconteceu. Sabendo disso, houve uma reunião, tá, uma reunião séria entre comissão técnica, Fabinho Soldado, os atletas, né, os atletas colocando insatisfações, enfim, o Ramon Dias prometeu oportunidades aos jogadores que têm tido poucas oportunidades, foi tudo colocado panos quentes numa reunião e o Fabinho Soldado, né, comandou tudo isso pra tratar o assunto aí como uma espécie de blindagem, né, do elenco corintiano e também da comissão técnica, tá. Então o jogador desabafou, falou o que tinha pra falar, o Ramon Dias também falou, enfim, prometeu novas oportunidades e oportunidades que podem acontecer a qualquer momento no time titular do Corinthians ou mesmo entrando no decorrer da partida. Então, meu amigo, parece que tá tudo resolvido, tá, entre elenco, né, o Fabinho Soldado tomou a frente da situação, houve a conversa, todo mundo se ouviu, todo mundo falou e agora, né, é aguardar pra gente ver os resultados. Resultado em campo ameniza tudo, tá tudo tranquilo, notícia boa aí para o torcedor corintiano. Deixa o like e comente aqui embaixo sobre o assunto. Acabou o processo de impeachment? Ó, informação importante. A comissão, né, de ética, né, do Corinthians deu um parecer sobre o pedido de impeachment, lembrando que a comissão de justiça, né, entendeu que era preciso analisar um processo de impeachment, passou para a comissão de ética, em documento que foi entregue ao Conselho Deliberativo na última quarta-feira ao presidente Romeu Tuma, os membros da comissão de ética sugeriram, uma sugestão, tá, sugeriram a suspensão do processo. Então, olha só, a comissão de ética é presidida por Robertson de Medeiros, né, composta por Mário Melo Júnior, Paulo Juricic, o Rodrigo Vicente Bittar o Ronaldo Fernandes Tomé. Eles defendem que o impeachment só deve, só deve voltar à pauta após o fim das investigações do inquérito, né, em relação ao caso Vai de Bet, tá bom? É que é o mesmo caso, citado lá do Laranja, enfim, né, tudo que você já sabe em relação ao ex-patrocinador master do Corinthians, tá? E aí, meu amigo, a comissão de ética sugeriu ao presidente Romeu Tuma, mas eu tenho mais informações para passar para vocês, tá? Há, já aquele grupo, né, que inclusive votou, né, o pedido de impeachment daqueles, né, mais de 80, né, conselheiros, eles podem estar, eles podem entrar com recurso, tá? Contra o parecer da comissão de ética, né, e, inclusive, né, com o apoio da comissão de justiça, porque no Corinthians existem várias comissões que o Tuma criou, nenhuma comissão está acima da outra, né, subordinada a uma, enfim, são várias comissões, cada uma para cuidar de assuntos específicos, né, comissão de justiça cuida de assuntos que tem a ver com a comissão de justiça, de ética e assim vai. Pode haver um recurso, tá? Muitos conselheiros, principalmente aqueles que querem impeachment, não concordaram com a comissão de ética, lembrando que a comissão de ética, na verdade, ela faz uma triagem de tudo que está acontecendo, tá? Ela representa o conselho, mas é considerada uma pequena parcela, né, do conselho, a comissão de ética, tá? O conselho vai ser acionado, se tiver recurso, tá? É bom lembrar que a comissão de justiça que antecedeu tudo isso, fez uma análise, viu indícios, né, da questão de analisar o pedido de impeachment, agora eles analisam que tem que ser pausado esse pedido, né, e havendo recurso, tá? Os conselheiros vão julgar isso, tá? Se havendo recurso, aí vai direto para o plenário, abre votação para se referenda ou não, tá? A decisão da comissão de ética. Então, só para você entender, vai, uma maneira mais simples para entender que é um assunto, às vezes, meio chato e complicado. Se realmente houver recurso dos conselheiros contra a decisão da comissão de ética não concordando, o que vai acontecer? Aí vai para uma votação, tá? Vai para uma votação. A votação seria o seguinte, acertou a comissão de ética, sim ou não, pedindo para dar uma pausa, sugerindo uma pausa no processo de impeachment e voltando com isso só depois do fim das investigações do caso da antiga patrocinadora. Vota sim ou não? Comissão de ética acertou? Sim ou não? Aí o conselho vai votar. Se o conselho votar sim, aí o presidente Romel Tuma daria sequência ao processo de impeachment e com votação pelo impeachment, sim ou não. Aí se votar, se o conselho votar pelo impeachment, o Augusto Melo tem que já deixar o cargo por 30 dias, o Osmar Stable assume o primeiro vice-presidente e enquanto isso, o Romel Tuma terá que organizar uma assembleia geral, que aí os sócios votariam sim ou não. Então, por enquanto, o processo sugeriu o congelamento, entre aspas, mas eu já sei que já está havendo uma movimentação e pode ocorrer um recurso dos conselheiros. E aí, isso sendo levado ao plenário, eles vão votar se a comissão de ética acertou ou não. Então, o café de setorista já está avançando, porque jornalismo é isso. Um dá uma informação, se você não trouxe a informação em primeira mão, pelo menos eu, quando não trago em primeira mão, gosto de trazer informações em primeira mão, quando eu não trago em primeira mão, eu já avanço na história. Então, já está acontecendo isso e nós vamos ter que aguardar. E aí, o conselhão, os trezentos vão ter que votar e vão ver se vão derrubar essa decisão da comissão de ética ou não. Então, gente, resumindo a pergunta no nosso título, não está encerrado o assunto ainda. Vamos aguardar. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos encerrar com notícia boa sobre Memphis Depay. Quando se fala de Memphis Depay, eu gosto sempre rapidinho de mandar um beijo para os haters, tá? Canal Café de Setorista em primeira mão, com os créditos do maior reforço do Corinthians nos últimos anos, tá certo? Beijinho, hater. Então, vamos lá. Agora, sobre Memphis Depay. É importante. e ele está agradando demais nos treinamentos. Me falaram que houve muita evolução da parte física. Me falaram que ele é muito diferente tecnicamente nos treinos e não é pouco, tá? Me falaram que está com mais força física, com mais explosão, que está forte e que me reforçaram, que outras fontes já tinham me falado, que é um cara muito sério, muito sério, e que gosta de usar o clube todo. Ele faz a recuperação, usa a fisioterapia, usa a musculação, usa o treinamento, faz tudo. O cara aproveita o clube, é o primeiro a chegar, o último a sair. E, de novo, uma fonte me dizendo algo que eu já tinha ouvido falar do Memphis Depay, inclusive, mesma frase que eu vi de fontes importantes. O cara não veio para roubar aqui. Às vezes tem aquele jogador que, entre aspas, rouba o clube, fica se arrastando aí. Ele não veio para roubar. Não se ouve falar nada dele em balada. É o primeiro a sair, o último a chegar. Está treinando muito. E uma fonte me diz o seguinte, está chegando muito próximo, está? Do seu 100% da questão física, que seria o ápice. Então, meu amigo, empolgação maior para o jogo, está de hoje. Para a sequência, Memphis Depay está arrebentando nos treinos. e só arranca elogios de um atleta de um extremo profissionalismo. Que continue assim até o fim. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Notícia boa de Memphis Depay para você. Dá uma olhada na nossa loja que eu já falei. Dá uma olhada no... Olha o rei do café aí, dá uma olhada no clube de membros, que é importante, tá? Para você estar mais perto da gente no clube de membros do canal Café do Setorista. Bem legal também. Aquele contato direto no grupo de WhatsApp. Tem o nosso Almoço com a Fiel, Programas ao Vivo, Almoço com a Fiel, Meio Dia 1 e Café da Fiel às 19. Os dois programas ao vivo do canal, Programas Diários, né? De segunda a sexta-feira, tá? Tem também o nosso canal de WhatsApp. Aqui você não paga nada, só pode, só precisa me seguir no link na descrição. Você não acha pesquisando no canal de WhatsApp. Link na descrição para você. O nosso Instagram também bombando. Siga a gente, eu estou no TikTok, estou no Quai, estou no Instagram, estou em todos os lugares aí, tá bom? Vai me seguir no canal de cortes, está bem legal também, com vídeos curtos, tem muita coisa bacana. Tá certo? Aguardo você na próxima live hoje ainda, hoje tem pós-jogo, tem tudo para você aqui no canal, tá? Assim que a bola parar de rolar para Corinthians e Racing, na raça, nós entramos aqui para falar do jogo, aquela análise tática top, tudo que você merece, informações, bastidores, para você, e se Deus quiser, com vitória do Coringão. que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, até o próximo café, que Deus nos abençoe, valeu.